Como sempre, o pai vinha nas polêmicas, pô, mas dessa vez eu meio que tava off, né? Tipo, não é que eu não fiz nada, eu fiz um gol e só, e uma comemoração. Que inclusive a comemoração do Tyson, eu nem sabia que era aquela lá, mas eu achei maneiro, eu devo colocar ela aqui no fake amor, achei top a comemoração. Mas enfim, mano, eu sempre jogo a WL do Tyson off, a mata-mata. Porque a gente sempre joga a WL juntos em live, então pra não ter que jogar em live, eu jogo em off, mata-mata. Eu pego as quatro vitórias e paro, né? Normalmente eu nem jogo mata-mata completa, eu pego as vitórias e quito o resto. E aí eu enfrentei o Pelé hoje, a primeira vez eu não cacei, a segunda eu cacei, e tava tentando caçar três e quatro. Tipo assim, eu ia caçar ele a live inteira se ele jogasse. E é isso, tá ligado? A partir de hoje eu vou ser o caçador número um da live dele, tá ligado? É assim, cara. Sério, de verdade, não tem nenhum sentido o cara me farpar do jeito que ele me farpou. É, sem, tá ligado? Sem nenhum fundamento. Então, já que eu sou carente, já que eu sou isso, já que eu sou aquilo, agora ele pegou eu pra Cristo, e eu não quero nem escutar, tá ligado? Quero nem, pá, tipo, mano, não tem lógica o que ele fez, tá ligado? E na segunda vez que ele enfrentou, ele falou, ah, o pai vinha, eu não faria isso, não sei o que. Aí, tipo, meio que tentou, ele viu que tinha falado merda e tentou meio que arrumar, tá ligado? Ah, sai fora. Ô, Pelegrino, deixa eu te falar um negócio aqui, irmão. A gente tem que ter pé no chão, cara, a gente é streamer, tá ligado? Você tem que entender, hein, parceiro? Que se tem uma coisa, se tem uma coisa que o Tyson não é carente, você tem que entender que você tira aí seus 30, seus 50, 40 mil reais por mês, ele tira, tipo, 3 milhões, 2 milhões por mês. Então, assim, pode ter certeza que ele não vai perder o tempo dele caçando você. Isso aí você pode ter certeza, tá, isso, ô, Pelegrino. Pode ter certeza, cara. Isso aí, tu pode ter absoluta certeza que ele não vai, tá ligado? Não era ele, tá ligado? Então, assim, você ter, tá ligado? Agora eu, eu sou vagabundo. Tô com tempo na estrada, tô começando agora, pô. Eu sou, né? Agora eu, Eu pode ser que talvez tenha dado uma caçadinha, né? Que eu não sou besta. Mas a primeira eu não cacei, tá? Mas a segunda eu cacei, aquele que tô no 0x0. Eu ainda mandei pro Fifenzo aqui, falei, agora que eu vou caçar ele mesmo. Mandei pro Fifenzo. Aí o Fifenzo, tô rindo pra caralho aqui. Eu falei, não, deixa ele. Deixa ele. Tô só esperando ele puxar aqui, eu vou puxar de novo. Aí cacei a segunda, já cacei na maldade a segunda. Cacei, mano, já logo, mano, comecei a olhar pro monitor, puto pra caralho, dando cabeçada no monitor. Falei, agora o bagulho vai ficar louco. Só que na segunda ele pegou o que tô e falou, ah, o pai vinha não faria isso. A gente troca ideia e tal. Pô, mano, tá ligando? Aí é foda, tipo, mano, por que que tu, tipo, na primeira tu não falou, ah, mano, se for o pai vudo também, fode-se também, tá ligado? Depois eu converso com ele e GG, que foi o que eu pedi pra ele, tá ligado? Eu falei, mano, ó, véi, se acontecer aí, né, do teu chat começar a falar de mim, antes de você retrucar o chat, me manda a mensagem. Me manda a mensagem que se não vai dar treta. Olha, eu mandei isso, tá ligado? Ó meu áudio pra ele, dia 23 de outubro. 23 de outubro eu mandei pra ele. Deixa eu ver, deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Fala, Pelé, cara, pai vudo aqui na voz, mano. Cara, vou ser bem breve aqui, cara, pra não tomar muito teu tempo, eu sei que hoje é teu dia de folga. E, mano, quero deixar claro aqui, velho, que eu te acho absurdamente foda, sempre falo na minha live, que, mano, tu é referência em criar conteúdo. Inclusive, hoje eu falei, só que, mano, os caras tão toda hora mandando um clipe teu dando rage e, tipo assim, os caras pegaram na pira, na cabeça dele, que você só chora, tá ligado? Hoje eu até brinquei, falei, pô, tá chorando mesmo, pá? Vai brincando, de um jeito descontraído, tá ligado? E até falei, mano, e não tem um streamer que não chora, tá ligado? Todo mundo chora, eu choro. Quando eu perco, eu não aceito. Qualquer streamer, seja grande ou pequeno, vai chorar. A gente joga futebol, futebol ninguém quer perder, tá ligado? Mas, pô, mano, se tu acha que eu não devo reagir a esses clipes, que é engraçado, eu particularmente acho engraçado, eu paro de reagir, tá ligado? Eu reagi hoje uns dois que os caras mandou lá. Mas, mano, tipo assim, os caras tão criando rivalidade, os caras, tipo, na brisa deles, a gente não é amigo. Tipo assim, não somos amigos, tá ligado? Mas somos companheiros de trabalho, mano, tá ligado? Eu sei a importância de você pro cenário, eu sei o quanto tu é tranquilo, tu não gosta de confusão. Então, mano, já tô te mandando isso porque tão muito vindo no meu chat, tipo, tentar criar rivalidade. Eu acho que ontem também os caras tentou criar rivalidade, bagulho de público. Tipo, tu falou que quando a minha live acaba, vem uns caras encher o saco. Tipo assim, eu ainda falei, cara, ele não falou nada demais, tá ligado? Tipo, normal. Eu não curto particularmente quando falo do público de outro streamer. Tô sendo sincero. Mas não vi que tu falou nada demais, mano. Tipo, faz parte. Tem cara que te acompanha que me odeia. E tem cara que me acompanha que te odeia. Então, vai acontecer isso quando um encerrar a live, tá ligado? Tipo, é bizarro. Por que que o cara assiste se ele não gosta? Enfim, você sabe como funciona o ser humano, os caras são tudo loucos. Mas, mano, eu brinco bastante. Até, tipo, já fiz várias brincadeiras contigo. Tipo, eu já não faço mais, já corto. Tipo, eu só tô te mandando nesse áudio porque, mano, amanhã, ou enfim, outro na live, se os caras forem te encher o saco, mano, é melhor a gente falar no PV pra já não criar uma rivalidade de público. Ó, 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 essa parte é importante. Olha, olha essa parte. É muito sucesso. Tu devem responder aí só pra mim ficar tranquilão no PV pra já não criar uma rivalidade de público porque isso pode atrapalhar tanto eu como tu, tá bom? Pô, desculpa o áudio grande aí, cara. Satisfação e uma ótima semana aí pra ti. Antes de qualquer coisa, vamos trocar ideia no PV pra não ter rivalidade entre público. Isso dia 23 de outubro. Faz dois meses. Aí ele me respondeu. Fala, mano. Tranquilo. Pode reagir sem crise. Não tem treta da minha parte. Infelizmente, o que você falou? Os caras, ao invés de assistir, gostam de hatear. Aí ele mandou. É até melhor a gente mudar e tal. É... E vamos manter um contato sempre que acontecer isso. E não foi o que aconteceu. Tu me chamou de carente. Tu falou que eu tô perdendo meu tempo, que eu não tenho o que fazer, e que eu pedalo, e que... Mano, tipo... Então, tipo, eu... Além de eu ter perdido dois minutos do áudio, tu escutou por uma orelha e saiu pela outra. Tipo, mano... A gente... Tá ligado? Tipo, o que... Você escutou por uma e saiu pela outra, mano. Tá ligado? Então, tipo, mano, é... Tipo assim, foda-se. Eu não tô nem aí, tá ligado? Eu avisei, mano. Falei, cara, se acontecer alguma coisa, troca uma ideia comigo antes, mano. Não sai falando as coisas. Porque se você sair falando as coisas, vai ter gente da tua live que gosta de mim que vai falar pra mim ou que vai te hatear, mano. Toma cuidado com essa porra, velho. Mas, enfim, cara. Já que não tá nem aí, é nervosinho, é... Cara, você é ruim. Tipo assim, com todo respeito. Tua gameplay é horrorosa. E... Tá ligado? Você dá elástico, você chuta time de verde, você faz as coisas e os outros não pode fazer com você. Tá ligado? Então, mano, desculpa se você não sabe pedalar. E é isso, mano. Tá ligado? Não vou ficar falando as coisas aqui, velho. Ô, Pelé, você é ruim. Agora você não, mano. Você dá elástico, você dá hill to hill, você dá drag back. Tipo, mano... É... Mano, que nem eu sempre falo, cara. Eu tenho... Se der um hat time na minha... do Pelegrino minha lá, vai ter, tipo, vários dias assistido, tá ligado? É... Ele foi top 2 do meu... Do meu bagulho lá de mais assistido do ano. O Adolfo foi o primeiro. Casimiro foi o terceiro. Então, tipo assim, mano, eu sempre tô na tua live lá, tá ligado? Sempre tô lá no chat, mano. Já te mandei uns 4, 6 subs ou mais até. Então, assim, pra você tratar a parada do jeito que você tratou, mano, eu achei muito zoado. Então, eu vou continuar te assistindo pra te zicar mesmo, pra te caçar. E é isso, tá ligado? Parabéns. Você me pegou pra Cristo aí. E... Sim, eu sou carente. Enfim, tudo isso aí que você falou é verdade. Só que agora eu vou assistir... Pode ter certeza que eu vou pegar uma conta só pra te caçar aqui. Eu tenho várias. Vai ter uma que é só pra te caçar. E sem medo de falar que sou eu, filho. É vá, pô. Vai ter que quitar no Finals também. Tu quitou no mata-mata, tu vai quitar no Finals. Aí eu quero ver se tu vai quitar mesmo. Porque o jeito que tu tratou a situação, achei muito paia, mano. E, velho, quem não curtiu aí, foda-se. quem pensar aí sabe que eu não vou fazer isso, mano. Quando eu tô em off, é muito difícil eu estar jogando, tá ligado? Ou eu tô dormindo, ou eu tô em rolê. Mas hoje, realmente, eu tava almoçando, já tinha pegado pra jogar o mata-mata, e tava jogando a parada. Como eu disse, a primeira eu não cacei, mas a segunda eu cacei. Eu tentei caçar, a terceira eu não consegui. Ele deu sorte na terceira. Mas... Cara, é... Mano, pai, achei zoado. Tipo, mano, tá ligado? Nada a ver com você. Não tem lógica você ter feito isso. Tu me atacou de graça ali, cara. Sem... Tá ligado? Cara, segunda reação, eu não tenho clipe. Eu só tenho clipe da primeira, tá ligado? Tipo, a segunda ele foi de boa, mano. Ele falou que a gente era amigo e que eu não faria isso, tá ligado? A segunda ele quitou no 0x0. Mas é isso, mano. É... Acho que toda ação tem sua reação, cara. Já falei aqui. Se me provocar, se falar de mim, eu vou responder, mano. E eu vou responder a altura, tá ligado? É... Não pense que você tá... É... Crescendo porque o teu público é maior, igual você fez com o FeeFans, o que você usou o público pra falar dele. Eu sou tão grande como você. E pode ter certeza que o Paivinha é só... Vum! Tô dois anos no cenário, conquistando várias paradas. Então, não pensa que você vai falar de mim como se eu fosse uma merda, tá ligado? Se tu tem público, eu também tenho. A gente vai pra cima. E, mano, que se foda, eu não tenho nada a perder, não, velho. Tá ligado? Então, não me estressa. Faz o teu bagulho quieto aí, cara, e não me estressa. Já falei, mano. Se tu me pegar pra Cristo, tu vai ver o que é... Cara, vamos lá. Olha o teu time, cara. Tu falou do time... Cara, o teu lateral esquerdo é o lateral mais bugado do jogo, que é o Theo Hernandes 89. É o melhor lateral do jogo. O teu zagueiro esquerdo é o Kimpembe, seu filho de uma puta, que é um dos mais bugados do jogo também, tá? O teu lateral direito, seu pau no cu, é um dos laterais mais bugados e um dos melhores do jogo também, tá? O teu dois volantes, seu pau no cu, principalmente o direito, é o Vieira, que também é um dos mais bugados, se não o mais bugado do jogo, tá? O teu atacante aqui, o Cantona, também é bugado. O teu jarzinho não é flor que se cheire. Então, você ficar reclamando de jogador do adversário que é bugado, cara, por que que tu não pega essa tua barba, enfia numa gilete, tá ligado? E tô igual o Shark aqui já. Não me estressa, cara. Se tu me pegar pra Cristo aqui, cara, eu vou ficar louco, cara. Para de ser hipócrita. Continua. Mano, ele falou que ele só ia jogar pelas quatro vitórias. O que que eu mostrei no áudio pra vocês? Mano, já aconteceu algumas vezes do meu chat te hatear e do teu chat me hatear. Quando acontecer alguma coisa com o meu nome no teu chat, antes de você falar qualquer coisa, me manda mensagem, cara, que se não vai dar confusão. Mas não, ele ignorou todo esse processo e ele preferiu me farpar gratuitamente. gratuitamente o cara aceitou me farpar, tipo, como se nada. O que que sobrou pro Taisudo, cara? Caralho. Ô, Taisudinho, dá um beijinho aqui, Narigudinho, dá. Mano, o cara surtou, velho. Cara, tô nem aí se eu xinguei ele, cara. Cara, eu tô cagando, cara. Já falei pra vocês que eu faço meu trampo quieto, mas é impressionante como os caras não me deixam quieto. Os caras falam de mim, eu tô... Olha, é porque eu deixei algumas coisas quietas, mas não é a primeira vez que ele me farpa em live, tá ligado? Já é a terceira, quarta vez que ele farpa o Paivote em live. Teve uma vez que os caras falaram que eu tinha pegado o 20-0 e ele falou que eu só bato em... Como é que ele falou, cara? Eu vi o clipe. Ele falou que eu só ganhava de cara... Ele não falou cara fraco, mas que eu só pegava baba na WL, uma parada assim, tá ligado? Ele falou um bagulho assim, só que eu fiquei quieto, tá ligado? Não falei nada. Eu, tipo, então, assim, já é uma quarta ou quinta vez que ele farpa. Teve uma vez que ele farpou o meu público também, que ele falou que o meu público era criança. Enfim, já teve várias situações assim que eu preferi ficar quieto, tá ligado? Só que, mano, como eu disse pra vocês, velho, eu mandei áudio pro cara falando pra ele que, mano, se acontecer alguma coisa entre a gente, vamos trocar a ideia antes de você levar pro público. Mas, mano, se ele achou que ele me chamando de carente e que isso e aquilo, ele achou que mesmo ele falando essas coisas, eu não ia retrucar, pelo amor de Deus, né, mano? Calma também, né, meu parceiro? Pé no chão, né? E ainda farpou o Tyson. Ô, cara, ô, ô, Pelé, pé no chão, cara. Você acha que o Tyson vai querer te caçar, cara? Ô, pelo amor de Deus, cara. Que arrogância é essa, meu parceiro? Pé no chão. Pelo amor de Deus. Mas é isso, mano, zero treta, zero mágoa. Mas se tiver algum dia que eu tiver de bobeira no Discord com os moleques, sei lá, é, um dia que eu não abro live cedo e eu tiver de bobeira e eu tiver sem fazer nada, eu vou caçar mesmo. Vou entrar no Discord com o Fifan, a gente vai dar uma risada da cara dele. E é isso, tá ligado? Sem medo de ser feliz, cara. Se eu tiver de bobeira e acordar de boa, vou caçar mesmo e eu não tô nem aí, filho. Vai ter que quitar de novo. Ou tu vai ter que ganhar de mim. Tu vai ter duas escolhas, ou tu ganha ou tu quita. A tua sorte é que eu tô muito revoeiro, cara. Eu tô saindo muito, eu não tô ficando tanto em casa e eu não gosto de jogar FIFA offline, tá? A prova disso é só ver aí o histórico de rivals. Eu não jogo, mano. Eu não jogo rivals em off, eu não jogo FIFA em off. Mas mata-mata eu tenho que jogar, tá ligado? Quando é de outras contas. Mas é isso, chat. Tipo, mano, tô tranquilo, tô sereno. E é isso, velho. Não sei por que que ele meteu o louco dessa forma, tá ligado? Posso ser sincero, mano? Vou abrir meu coração aqui já, velho. Já que eu tô falando desse assunto. Cara, eu faço live há dois anos, tá ligado? Muita gente me ajudou, rapaziada. Mas a impressão que eu sempre tive é que a maioria das vezes que as pessoas me ajudaram não foi porque queriam me ajudar. E eu sinto não inveja, que eu acho que inveja é muito forte, é uma palavra forte. Mas eu sinto que, mano, muitas pessoas num cenário de FIFA não aceitaram a forma que eu cresci, tá ligado? Não sabem o porquê, não entendem o porquê que eu cresci. E vai dos grandes e dos pequenos, tá ligado? Eu sinto essa parada, tá ligado? E é só você ver, mano. Eu não tenho contato, eu não converso, eu não brinco, porque eu não tenho essa amizade com os caras, mano. Porque eu sinto essa parada, tá ligado? E é isso, mano. Então, os caras me farpam na live de uma forma que se você for um pouco inteligente, você vai entender que o cara tá farpando, tá ligado? Às vezes o cara fala de uma forma estúpida, uma forma ignorante, que não dá pra perceber que o cara tá farpando. Mas você sabe, mano, que o cara tá, tá ligado? Se você for um cara que você entende ali da parada. E, mano, é isso, tá ligado? Se for pra me tretar com todo mundo do cenário, eu treto e não tô nem aí, mano. E vambora, vou continuar fazendo meu trampo. O Icon vai ser daqui a pouco. Adolféria é meu parceiro, mano. Se o cara não fala de mim, se o cara não me fala... Mano, se acontece isso que aconteceu a mesma coisa que aconteceu na partida com a Adolféria, ele ia xingar o adversário da mesma forma que o Pelegrino xingou. Mas se ele olhasse pro chat dele e ele visse que fosse o Paivinha, ele não ia falar do jeito que o Pelé falou, tá ligado? Ele não ia falar, mano. Ele ia procurar saber se era eu mesmo, ele ia mandar mensagem, ele não ia fazer o que o cara fez, tá ligado? Ele não ia pegar e falar, pô, Paivinha é carente. Mano, o cara me conheceu pessoalmente, eu realizei o sonho dele de conhecer o Tyson. Mano, a gente jantou, a gente foi ver o jogo do Inter junto, tá ligado? Então assim, o cara não ia fazer isso, mano. Não ia fazer. Uma coisa é você xingar sem saber se o cara é o cara. O problema é que ele viu que era eu, entre aspas, né, porque ele não sabia se era, ele perguntou pro chat dele e mesmo assim ele pegou e preferiu me farpar ao invés de me mandar mensagem, tá ligado? Eu sendo o sub do canal do cara, eu já mandando várias raids pro cara, eu sempre estando no chat do cara de boa, trocando ideia com o chat, tá ligado? Então não tem sentido o cara ter feito o que ele fez, mano. O cara nunca me deu um sub, entendeu? Eu sempre dei sub lá no canal do cara, então são esses pequenos detalhes que se você faz live, se você entende da maldade, você vai saber que tem um pinguinho, um pouquinho de remorso ali, tá ligado? O cara nunca veio aqui no meu chat e trocou uma ideia, o cara nunca veio aqui e largou um sub, o cara nunca veio aqui e desejou uma boa live, diferente do que eu já fiz, tá ligado? Então assim, pra galera que tá pegando a parada aí no meio, achando que eu tô errado por ter xingado o cara, mano, eu tava quieto, o cara falou de mim e eu só tô retrucando, tá ligado? Só algumas diferenças, é de caráter mesmo, tá ligado? De eu ter noção do quão importante é você chegar ali, dar um sub pro cara, você chegar ali e trocar uma ideia com o chat, tá ligado? Eu faço isso com vários streamers, mano, não só com os grandes, tá ligado? Mas é isso, foda-se também. Já agradeço os subs, mano. E cara, a única coisa que eu vou pedir aqui, cara, se vocês quiserem por conta própria falar merda do cara ou hatear o cara, eu não posso proibir. Eu vou dar um conselho só. Não quero que isso aconteça amanhã quando ele abrir a live dele, porque tudo isso que aconteceu não tira o fato que pra mim ele continua sendo o maior criador de conteúdo de FIFA, o cara que cria conteúdo, não o maior streamer, é diferente. Ele é o cara que mais cria conteúdo quando o jogo tá morto, é o cara que faz todos os DMs, é o cara que mais ensina a galera a de fato conhecer o menu do jogo. Então assim, cara, não vai tirar todos os méritos que ele tem e eu tenho noção e eu reconheço isso, tá ligado? Mas mano, perdeu todos os créditos que tinha comigo e é isso, tá ligado? Pra mim, GG já era e mano, poucas ideias, mano, tá ligado? Mas não tira o fato do cara ser enorme, do cara ser pica e do trabalho dele ser muito bom, então não quero que vocês vão lá e hateem o cara. Se o chat dele quiser vir me hatear, tô nem aí também, eu vou lidar como se fosse bosta e vou continuar fazendo a minha live, tá bom? É isso, GG, assunto encerrado. Galera, eu tô bonito hoje? Tchau,